Você sabe o que significa fome emocional e compulsões alimentares? Você acredita que a comida tem muito mais funções dentro de nós do que apenas nutrir e alimentar o nosso corpo? Pelo menos psicologicamente falando? Você já brigou com o seu peso querendo emagrecer, tentando, tentando, tentando e não conseguindo? Eu preciso te falar que 80% das pessoas que sofrem com problemas de peso, que vivem brigando para manter o peso As causas são emocionais E eu preciso te contar nesse vídeo aqui o porquê isso acontece E é claro que eu vou te ensinar alguns caminhos para você poder se libertar de tudo isso Olá, eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse Criador do treinamento Metamorfose, da vivência pré-hiperinatal Do curso Um Passo Além da EFT E agora do programa Conquiste a Sua Forma Ideal Você alguma vez já tentou entrar em uma dieta e realmente foi muito difícil você continuar? Será que dieta funciona? Bom, eu preciso te falar o seguinte Eu já acompanhei muitas pessoas no processo de emagrecimento Como você entendeu aí, 80% das pessoas que sofrem com o problema de perder peso A causa é emocional Então, ao longo de anos eu já atendi, eu já ajudei várias pessoas A conseguirem conquistar o corpo tão desejado e tão sonhado Mas o mais importante, de uma forma permanente Porque se você faz dieta, será que dieta funciona? Dieta funciona enquanto você está fazendo ela Porque no momento que você deixa de fazer essa dieta Acabou tudo e volta tudo de novo Não é assim que acontece? Isso sem contar, né, claro A quantidade de pessoas que realmente nem conseguem iniciar uma dieta Ou faz uma vez, duas, três, uma semana E logo já mete o pé na jaca e não consegue Existem vários fatores acontecendo Para que as pessoas não consigam seguir uma dieta Então eu preciso te dizer algo muito chocante Talvez eu vou mudar aqui completamente o que você acredita sobre emagrecimento Você já tentou emagrecer se focando em dietas? Você já tentou começar uma dieta? Você já começou alguma e se pegou aí Resvalando, escorregando e metendo o pé na jaca várias vezes E sempre recomeçando essa dieta Bom, eu vou te ajudar aqui a entender A compreender, para que você compreenda um pouco mais O que acontece dentro de você Principalmente na parte emocional e bioquímica E eu não estou falando de genética, tá ok? Estou falando de bioquímica Que acontece dentro de você Que realmente não vai deixar você emagrecer Se você focar em dieta Mas antes eu preciso te contar uma história Que é mais ou menos assim Havia um homem lá que estava embriagado E ele estava ali todo daquele jeito Bem bêbado Procurando algo no chão Então ele estava procurando assim Agachado E ele ficava procurando ali Até que chegou um policial solícito E perguntou para ele Meu caro homem O que você está procurando? E ele disse A minha chave A minha chave está em algum lugar Ela caiu E aí esse policial começou a ajudar ele a procurar Então começou a ajudar ele a procurar E depois de duas horas o policial chegou E falou assim para ele Mas você tem certeza que essa chave caiu aqui? E aí para o espanto do policial Ele respondeu assim Não, ela não caiu aqui E o policial Mas então por que você está procurando aqui? Aí ele disse Porque aqui é o único lugar que tem luz Só que a chave não tinha caído ali Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes as pessoas estão procurando algo Somente onde tem luz Mas não é ali que está o que elas estão procurando Então se você procura emagrecer E você está se focando em dietas e exercícios Exercícios a gente vai falar num próximo vídeo, tá ok? Mas se você está focando em dietas Isso não vai funcionar É completamente errado se focar em dietas E eu quero que você entenda algo Eu não estou dizendo que dietas não sejam importantes Mas eu estou dizendo que se focar nisso Primeiro você tem uma grandíssima probabilidade de falhar Alguns estudos de pesquisadores da Universidade da Califórnia Artigos que saíram na revista americana Women's Health Magazine Dois terços das pessoas Ou seja, 67% aproximadamente das pessoas Que fazem dietas Em até dois anos Voltam a engordar tudo de novo E a maioria delas Adquire ainda mais peso Do que no início da dieta Então isso aqui é um número bem grande Então 67% das pessoas Em até dois anos Então realmente é como eu disse pra você Dieta funciona enquanto você está fazendo Mas não tem como você fazer dieta A vida toda, né? Então a gente poderia também falar sobre reeducação alimentar Mas eu vou te ajudar a entender Que existem certas coisas Que acontecem dentro de você Na sua bioquímica Que podem dificultar muito o processo De iniciar e manter uma dieta E você vai entender Porque tem essa quantidade enorme de pessoas Que voltam a engordar Ainda mais do que quando começaram, né? Tem até algumas fotos engraçadas Que a gente vê aí pela internet, né? Então está lá a pessoa Antes da dieta Ok? Fazendo a dieta Ali está no shape Está magrinho E depois da dieta, né? O depois do depois Então tem o antes, o depois E o depois do depois Que aqui está mais gordo Do que quando elas iniciaram Isso realmente tem uma explicação Que eu vou ensinar aqui pra você O que é Deixa eu te fazer uma pergunta antes Alguma vez você já passou Por um período estressante Muito estresse assim na sua vida Um momento estressante Um dia estressante Ou um dia cheio E você começa a devorar Tudo que tem na sua frente Ou mesmo quando você Trabalhou demais E você chega em casa Ah, meu dia foi difícil Então eu mereço uma recompensa E você se acaba comendo Isso já aconteceu com você As comidas, na verdade Elas têm Muitas associações emocionais Dentro de nós Então tem várias peças aqui Que eu quero falar pra vocês Se você já me conhece Você vai entender bem Que eu vou jogando essas peças E até o final desse vídeo Nós vamos juntar todas elas Porque se o seu objetivo É emagrecer É encontrar um caminho Pro emagrecimento perpétuo Eu vou te ensinar esse caminho Então vem comigo Por que que então As dietas não funcionam E essas pessoas voltam A engordar mais É como eu te perguntei Quando você passa Por períodos de estresse Principalmente E também tem essa associação Como recompensa da comida Você Alguma coisa acontece Bioquimicamente dentro de você Então você está muito estressado Você passa a comer Comer, comer, comer Sem parar E quando você se dá conta Você já fez tudo aquilo, né Porque quando você procura Por doces e carboidratos Acontece um processo bioquímico Dentro de você Então quando você está estressado Tem uma bioquímica Que acontece, tá ok? Então ela é chamada De cortisol Ok? O cortisol Ele é conhecido Como o hormônio do estresse Ok? Então quando você está estressado Você produz muito cortisol E também A adrenalina Então você produz aqui Esse coquetel Ok? Que ele realmente O que te deixa estressado É uma bioquímica Que produzida Em alta intensidade Dentro do seu corpo Pode ser bastante maléfica Pode trazer um monte De malefício aí Para você, tá? Então quando você está estressado Você produz Essa bioquímica aqui O seu sistema Ele busca Por uma compensação Certo? Então para você Como você não consegue Liberar esse estresse O seu mecanismo Ele está buscando Uma compensação Para equilibrar isso daqui O seu sistema O seu cérebro Então quando você procura Por doces e carboidratos Quando você ingere isso Não dá uma sensação De prazer Não é gostoso Comer um monte de chocolate Massa Você não se sente bem Eu vou te explicar o porquê Porque os açúcares E carboidratos Eles estimulam A produção De um aminoácido Chamado Triptofano Ok? O triptofano Ele é um precursor Da serotonina A serotonina É um neurotransmissor Que traz a sensação De bem-estar De alegria De paz De calma De felicidade De satisfação Ok? Então você fica Alegre Só que essa alegria É por um período Curto de tempo Ok? Então você fica alegre Só que dura pouco Então você já teve Aquela sensação Você come Ok? Passa um pouquinho Assim Aquilo te dá uma satisfação Mas se você passou Por um período Muito estressante Aí você quer comer De novo Você quer mais doce Certo? Porque isso aqui Acaba muito rápido Quando você ingere o açúcar Os seus picos de insulina Sobem De uma vez Mas eles despencam Na mesma hora Então essa oscilação Da insulina Traz essa necessidade De mais açúcar Carboidrato Para produzir Estimular o triptofano Para produzir a serotonina Para você se sentir bem Só que quantas vezes Você não se acabou De comer Você comeu Aquela pratada Aquela panela De brigadeiro E depois veio Aquela sensação De culpa Muita culpa Oh meu Deus O que que eu fiz? Não é assim que acontece? Você realmente Tem a sensação De que você estava Fora de controle Pelo menos Com 95% Das pessoas É assim É como se elas Perdessem o controle Quando elas veem Aqueles alimentos Ali na frente delas E você vai entender Por que as pessoas Perdem o controle Porque elas perdem Literalmente o controle Tá? Então vamos voltar Para a culpa Então você se sentiu Culpado de comer Isso aí Quando você se sente Culpado Você gera mais o que Bioquimicamente falando Mais cortisol E mais adrenalina Você produz mais estresse Dentro do seu sistema E o seu sistema Já utilizou esse mecanismo Para buscar Um pouquinho De prazer Ok? Porque é para Equilibrar isso aqui Então você foi em busca De um pouquinho De prazer Certo? Então você Tem aquela culpa Você produz mais cortisol Você produz mais estresse No seu sistema E a tendência É voltar aqui Buscar aqueles alimentos Que trazem essa sensação De prazer momentâneo Para você Ter um breve alívio Só que você já entendeu Que isso aqui É um ciclo Que não tem fim E isso é A compulsão alimentar É como um vício Como qualquer outro vício Então é como se você Estivesse aí Num labirinto E não conseguisse sair Um cachorrinho Correndo atrás do rabo Porque ele não tem saída E realmente existem Muitos hormônios Na jogada Tá? Então eu vou te explicar agora Por que que você Tem a sensação Que você perde o controle Devido a proporção Do estresse Ou seja Na mesma medida Que o estresse Ele é alto Aumenta a produção De cortisol Quanto mais estresse Mais cortisol Mais adrenalina Certo? E tem uma parte Do cérebro Bem específica Onde nós Tomamos melhores Decisões Onde nós Ponderamos O fluxo sanguíneo Para essa parte O fluxo sanguíneo Aqui Ele é Comprimido Então isso significa Que quanto mais estresse Menos inteligente Você fica Mais burro Você fica Porque você não consegue Ter Tomar As melhores Decisões É como se Essa parte Do seu cérebro Que faz Melhores escolhas Ela está Desligada Ela não está Funcionando Plenamente E é por isso Que você tem A sensação De perder O controle E por que Que a gente Se estressa Muito? Bom Aqui o estresse Ele tem Raízes Mais profundas Lembra que eu falei Na historinha Não adianta você Procurar A chave Que caiu Só onde tem luz Você realmente Tem que procurar Onde ela caiu Porque onde ela caiu Pode estar escuro Mas é lá Que ela caiu E é isso Que eu quero Trazer pra você Então quando a gente Está estressado Nós vamos passando Situações ao longo Dos nossos dias Que vão Desengatilhando Sentimentos positivos E sentimentos negativos Vamos supor Que eu esteja no trabalho E meu chefe Vem com uma pilha De arquivos Que eu tenho Que resolver Tudo isso aqui Até amanhã Isso me deixa Estressado Porque cada vez Que eu sinto Uma emoção negativa Ou que eu me coloco Em uma posição De estresse Que uma parte Específica Do meu cérebro Chamada Amígdala do hipocampo É uma Uma partezinha Bem pequenininha Assim do tamanho De uma amêndoa Da unha Do dedão Que fica dentro Do cérebro Emocional Quando a amígdala É ativada Ok? Então ela manda Vários sinais Para o nosso corpo Um deles é a produção De cortisol E essa amígdala Ela pode se desengatilhar De várias formas Ok? Então por exemplo assim Você está sexta-feira À noite Na sua casa Você tinha um relacionamento Certo? E esse relacionamento Acabou Tá? Então A cada sexta-feira Que você tiver Em casa Lá O término De relacionamento Ele já desengatilha Muitas sensações De abandono Muitas sensações De solidão Ok? Então por exemplo O fim de semana Sexta-feira à noite O estar sozinho Desengatilha Esses sentimentos Logo você produz Você produz Essa bioquímica Certo? E vamos supor Que você Comece a encontrar Na comida Algum equilíbrio Que te traga Algum prazer Para equilibrar Tudo isso daqui Só que você tem Uma probabilidade Muito grande De cair Numa compulsão Ou comer De forma Emocional Sim Você vai comer De forma emocional Porque você não está comendo Porque o seu organismo Está precisando Porque você está com fome Porque existem emoções Que internamente Você não sabe lidar Com elas Emoções inclusive Que vem lá da infância Que vem do passado Ok? Você termina um relacionamento Então todos os sentimentos De abandono De solidão Desde a infância Eles são desengatilhados Certo? Então Tudo isso Vem à tona E como você não sabe Lidar com isso Inconscientemente Internamente Você vai procurar Um mecanismo externo Para ter essa compensação Então eu vou te trazer Daqui a pouco A solução Para tudo isso Então você já começa A entender Por que dieta Não dá certo Você entra naquela dieta E o que a dieta faz? Ela começa A excluir Ela começa A restringir Todos esses alimentos Que trazem Prazer Não é assim que acontece? Porque você começa A cortar tudo Não é verdade? Então quando você começa A cortar tudo Na sua dieta Onde você vai conseguir prazer? Como você vai Equilibrar esse mecanismo A não ser Que você deixe De se estressar Então essa é a solução Você tem que cuidar Do estresse Você tem que cuidar Das emoções negativas Porque uma vez Que você cuida Dessas emoções negativas Você não desengatilha Tanto essa parte Do cérebro Você não sente Tanta necessidade De comer Você Essa parte Do seu cérebro Que toma melhores decisões Faz melhores escolhas Quando tiver Aqueles alimentos Na sua frente Você vai escolher Por alimentos Mais saudáveis Você não vai ter A necessidade De compensação Mas se você Continua se estressando De novo De novo De novo Desengatilhando Sentimentos negativos Isso com certeza Vai continuar acontecendo Eu já perdi As contas No meu trabalho Com quantas pessoas Eu já trabalhei Com compulsões alimentares Seja lá Pelo alimento Que for Toda compulsão Na verdade Todo vício Mas a gente está Falando de compulsão Ela tem uma Causa emocional Por detrás Então é incrível Quando a gente Começa a trabalhar Vamos pegar um exemplo Aqui A pessoa gosta muito De Nutella Chocolate A gente começa Além de ver As associações Que estão associadas Com esse alimento O que está Esse prazer Que esse alimento traz Além de bioquímico Às vezes tem uma associação Um afeto positivo Então eu vou me explicar Por exemplo assim Então aquela pessoa Gostava muito De leite com nescau E aí a gente Foi fazendo esse processo E começaram a vir Imagens lá da infância Quando a avó Dessa pessoa Fazia leite com nescau Para ela E se sentava na mesa Com ela Para ela tomar Aquele leitinho Então tinha aquele afeto Que ela sentia Daquele parente Daquela avó Que ficou associado Nesse Nesse alimento E também Começaram a surgir Questões emocionais Que ela tinha passado Que ela não tinha resolvido Então o que isso tem a ver? Lembra que eu falei Que essa amígdala Ela desengatilha? Então algo Que a gente vai passando No dia a dia Que desengatilha Essa parte do cérebro Que faz lembrar Aquilo que você passou Seja lá o que for Um divórcio Um trauma na infância Várias coisas Então vem Desengatilhado a amígdala É criado Esses hormônios Eles são produzidos Vem o estresse Que você às vezes percebe Às vezes você não percebe Muito isso aqui É chamado de ansiedade Comer por ansiedade É exatamente isso daqui É só um nome diferente Mas é o estresse Ansiedade Se você quiser chamar assim Estou ansioso Quero comer Porque você está produzindo Cortisol e adrenalina Então você precisa De um pouco de prazer Certo? Então você entra Em todo esse ciclo O interessante É que quando nós começamos A ver O objeto compulsório Aquele alimento E explorar Dentro da pessoa Nós conseguimos encontrar A causa emocional Daquela ansiedade Quando nós limpamos Aquela causa emocional Então de fato A pessoa perde a vontade De comer aquele alimento Ela perde a compulsão Não que ela vai deixar De gostar do alimento Mas ela vai comer Por escolha Ela não vai comer Por uma força maior Bioquímica Que está agindo Dentro dela Então realmente Isso é muito interessante Eu lembro Que eu tinha Algumas compulsões E eu fiz esse processo Então eu tinha Aquela compulsão Por amendoim Então quando eu fui fazendo Eu encontrei causas emocionais E a gente foi limpando E é muito interessante Eu ainda gosto De amendoim Só que antes Eu ficava Eu enchia a boca Eu comia Enquanto o pacote Não acabava Eu não sossegava E claro que depois Vinha a culpa E todo esse processo Aqui que eu acabei De explicar pra você Mas hoje Quando eu vejo amendoim Eu posso até comer Só que eu como por escolha Então eu como um pouquinho E me satisfaz Ok? Então realmente Os alimentos Eles tem muitas associações E você começa a entender Qual é a dieta certa Não é a dieta Ok? Porque se você não olhar Pro que está acontecendo Aqui Nenhuma dieta Vai funcionar Lembra Que 67% das pessoas Que fazem dietas E o que elas perdem Num prazo de 2 anos Elas voltam a engordar Ainda mais Por isso que os resultados Não são duradouros Isso então nem precisa Falar de medicamentos milagrosos Não é verdade? Então o que eu estou falando aqui É pra você obter resultados perpétuos Não porque eu tenho aquela festa E eu quero caber naquele vestido No fim de semana Então eu não vou comer nada Ok? Eu vou emagrecer aqui Só que se você não muda esses padrões Depois você vai voltar A ter o peso que você tinha Você não vai se engajar Nisso daí Tá ok? Então realmente Muitas pessoas tomam medicamentos perigosos Com vários efeitos colaterais Tem pessoas Agora é a dieta low carb Então é a dieta alta em proteína Então é comer de 3 em 3 horas Então é o jejum intermitente Cada hora tem um jejum Tem uma dieta da moda Você já parou Pra se dar conta disso? Você já percebeu Que cada hora tem uma coisa? Então é aquela história Que eu contei pra você Se você só olha Onde tem luz E você se esquece Realmente onde a chave caiu Embora lá não tenha luz Mas é lá que ela está Você tem que observar O que está acontecendo aqui Se você de fato quiser Parar de brigar com o seu peso Você quiser emagrecer De uma forma definitiva Existe como sim Ok? E muitas pessoas falam Que é a força de vontade Eu vou provar pra você Que não se trata De força de vontade também Ok? Então no próximo vídeo Eu vou falar um pouquinho Sobre exercícios físicos E força de vontade Porque eu realmente Eu criei esse programa Conquiste a sua forma ideal Baseado em centenas De clientes que eu atendi Na experiência de muitos anos Com coaching Com técnicas de cura emocional Com regressão Com hipnose Com técnicas de PNL EFT TFT Psicologia positiva E eu juntei tudo isso E eu criei um passo a passo Pra ajudar as pessoas Que já estão tendo Um resultado incrível Se você quiser saber mais Sobre esse programa Você pode entrar nesse link Aqui que você vai ter Mais informações O link pode estar aqui acima Ou abaixo do vídeo Dependendo de onde você Esteja assistindo Mas o mais importante É que você tenha entendido isso Se você Se focar em dietas Você tem uma Grandíssima chance De falhar E voltar a recuperar Todo o peso Porque não se trata Apenas de dieta Tá ok? Quando você equilibra Tudo isso aqui Vai ser uma escolha natural Você Comer alimentos Mais saudáveis Vai ser muito mais fácil Você vai encontrar O prazer De outras formas Porque dieta restritiva Também não funciona É só uma pincelada aqui Mas aquelas pessoas Que falam Ah o fim de semana É do lixo Porque elas ficam Se restringindo Aí chega no fim de semana Se acaba Aí compensa na semana Aí no fim de semana Se acaba Então quer dizer Eu fico me perguntando Se realmente Elas emagrecem Porque Ela se restringe E come tudo de uma vez E tem aquelas dietas Também que as pessoas Nem tem o dia do lixo Só restringe Quando elas voltam Elas voltam Com o apetite mais voraz Por tudo aquilo Porque é como se você Tivesse privando O seu cérebro Do único mecanismo Que ele tem Para encontrar prazer Realmente Só se focar em dieta Não funciona E não traz resultados Perpétuos Tá ok? Então como eu disse No próximo vídeo A gente vai explorar Um pouquinho Sobre força de vontade Será que emagrecer Tem a ver com força de vontade? Eu vou te contar Um pouquinho mais No próximo vídeo Até lá